Certa vez numa fazenda, um cavaleiro chegou Eu estava com muita fome, o seu cavalo apiou Saiu a dona da casa, o rapaz ela falou Aqui tem os ovos pretos, pode comer meu senhor O dono dessa fazenda, muito tempo viajou E depois de muitos meses, pra sua casa voltou Tudo que aconteceu, a sua esposa contou Que tinha fritado os ovos, pro rapaz que ali chegou O marido ficou branco, a sua mulher falou Vou processar o sujeito, advogado arrumou Vou cobrar os ovos pretos, pra ele você brindou Os franco pra nós comer, que no terreiro faltou Todo tribunal nervoso, nesta hora levantou Entrou o moço correndo, o promotor perguntou O porquê tanta demora, o mocinho retrocou Eu cozinhava feijão, meus camarada plantou Feijão cozido não nasce, advogado retrocou É nesse ponto, colega, que você embaraçou Tudo isso é mentira, de nada você provou O povo preto não apito, eu respondo pro senhor O povo preto não apito, eu respondo pro senhor Que você embaraçou O povo preto não apito, eu respondo pro senhor O povo preto não apito, eu respondo pro senhor Obrigado.